Às vezes acontece situações que nos deixam tristes, mas a nossa esperança é Cristo e a nossa fé é inabalável, porque a nossa fé é na rocha. Você está entendendo? O demônio não desiste nunca, então o cristão também não deve desistir. Agora nós é humano, né? É também, a gente fica triste quando acontece alguma coisa que nos contradiz, né? Mas levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Então, quando acontece algo ruim na nossa vida, se focarmos demais nesses problemas, a gente afunda. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Pedro focou, ele focou nas ondas do mar e aí ele afundou. Então, foca em Jesus Cristo e tenta de novo. Seja o que for, seja o que for, tenta de novo. Perseverai, sejam perseverantes para o bem. Ah, se nós fôssemos tão perseverantes para o bem, quanto o demônio é perseverante para o mal. Ele leva fogo, ele leva queda, ele volta de novo, ele leva queda, ele é perseverante. O cristão, ele desiste fácil das coisas, mas é normal que fiquemos tristes, entendeu? Porque somos os juju. Juju? É, nós somos juju. Os humanos. E você tem que admitir que é humano. Nós não é de ferro. Pastor, o namoro acabou. Ficou triste. Não é para ficar triste, não é? Fica. Mas não abatido. Triste é uma coisa e abatido é outra. Qual é a diferença, pastor, de uma pessoa triste e uma pessoa abatida? É, o triste é triste. E o abatido é o abatido. Eita, que profundidade, meu! É. O triste é a pessoa que está triste. Ele está ali, né? A senhora me engana as suas dores. O abatido é aquele que desiste. Aquele caído. Né? É, então, Que Deus nos dê fé, ânimo e pé-pé. Perseverança. Né? Triste, mas nunca abatido. O Paulo não falou? Eu fico triste, mas eu não me deixo abater. Ou seja, eu me entristeço. Mas caí, eu não caio, não. É, porque nós somos humanos. Né? Humanos. E os seres humanos se entristecem. Mas abatido, não. Se agarra com Cristo. Né? É, nós somos humanos, velho. É, é leonice. É isso aí. Então, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Né? É, observa tudo à tua volta, mas não desiste. Não desiste. Não desiste. Eu acompanhei uma mulher que ela passou por dois casamentos horríveis. Né? Mas no terceiro, ela arrumou o príncipe da sua vida. Então, ela vivia, né? Por que vivia? Porque no final, ele morreu, né? Mas enquanto ele viveu, ela vivia no paraíso. Né? Adão e Eva no paraíso. Minha pequena Eva, Eva. Então, nas finanças, eu conheço pessoas que não tinham o que comer, mas eles perseveraram, perseveraram e viraram grandes empresários. O que não pode é desistirmos na primeira ou na segunda investida. A Bíblia diz que o satanás contra-ataca. Está escrito, escrevido na Bíblia mesmo. A gente pensa que vencer o diabo, o diabo fica quieto chorando no inferno. Aí é onde você se engana. Ele não fica quieto no inferno, ele volta de novo. Ó, bicho safado. É, é. Tu está pensando o quê? Hein, menino? Menino, tu está pensando o quê, menino? Ele, ele levanta mesmo. Então, assim, a Bíblia fala sobre o contra-ataque do demônio. E o demônio, ele é assim, ó. Ele nunca viu sozinho, ó. Ele sai de uma casa, olha o mistério. Aí, ele anda por lugares secos. Aí, ele diz, voltarei para casa, de onde saí? Aí, ele chama mais sete demônios. Chama mais sete, ele é sabido. Né? Ele é sabido. Ele faz acordos, chama demônios. Ele faz conjunções. Aí, ele vem e entra e tenta entrar de novo. Entendeu como é a coisa? Senhor, senhor, senhor. É. Olha a atitude do diabo, como é que faz. Então, a gente não pode ser tolo pensando que se vence o diabo, parou, ficou por ali. Ao contrário, ele tenta voltar. E, às vezes, consegue, né? É. Então, se você venceu, continue lutando. Ah, eu venci, pastor. Agora, relaxei. Não. Você venceu? Mas continue com a guarda, ó. Atento. Vigiai. Tá bom? Vigiai e orai. Vigiai e orai, orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor.